Os motivos que fazem uma pessoa deixar de estudar são muitos. Emprego, problemas familiares, entre outros. A Suelen, por exemplo, teve uma gravidez inesperada na adolescência. Depois disso, nasceram mais dois filhos e aí mesmo que ficou mais difícil de retornar aos estudos. Onze anos depois, ela decidiu voltar à sala de aula. Agora que está concluindo o ensino médio, já pensa em um curso superior. Como eu trabalho na área comercial, vendo, eu quero fazer uma faculdade administrativa. Quero incentivar o meu marido também terminando os estudos, continuar, fazer uma faculdade em engenharia elétrica, algo assim desse tipo, do ramo dele. E é isso. Vamos estudar até quando cansar. Este é o Ismael, esposo da Suelen. Sabe quanto tempo fazia que ele não entrava em uma sala de aula? 20 anos. Começou a trabalhar cedo e com a rotina não era possível conciliar com o trabalho. Incentivado pela esposa, retornou para terminar o ensino médio. E a possibilidade de estudar também em casa deixou ele ainda mais animado. Tem, tem essa vantagem também aqui de a gente, uma vez por semana, a gente vem para a aula presencial e depois a gente passa também a fazer atividades via internet. Muito bom isso aí, para quem tem o dia a dia corrido. Nós temos 25% presencial com o professor e temos 75% IAD, onde o nosso aluno faz no ambiente virtual as atividades postadas pelo professor. Muitas pessoas, assim como o casal Suelen e Ismael, procuram o ensino de jovens e adultos. Nesta escola de Tubarão, eles têm a opção de estudar o ensino fundamental e médio em disciplinas isoladas, o que facilita o aprendizado daqueles que há anos não tinham contato com o professor. Além disso, eles podem utilizar os laboratórios de informática. Nós temos matrícula o tempo todo, assim, porque nós trabalhamos por disciplina. Então, a cada término de disciplina, a gente inicia novas matrículas. Algumas disciplinas demoram um mês, outras dois, depende a disciplina, né? Apenas matemática e língua portuguesa, que são disciplinas um pouco mais longas. Então, assim, a gente está sempre com matrículas abertas. Aqui na unidade do SESI de Tubarão, são mais de 500 alunos. A grande maioria são funcionários da indústria. As aulas são à distância e presencial somente à noite, o que favorece aqueles que deixaram de estudar retornar às salas de aulas. Nós entramos em contato com as indústrias, né? E algumas delas também nos procuram. E a gente oferece oferta, a gente acaba conseguindo abrir empresas também, salas de aula, para que a gente possa estar atendendo a necessidade da empresa.